Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma comprinha que eu fiz e que... Ai, eu fiquei tão feliz porque achei algumas pecinhas com preço muito bom e coisas que eu já estava procurando e precisando, né? Esse copinho eu achei uma graça, eu até já tirei foto com ele, já postei lá no meu Instagram. Eu estava procurando esse tapetinho de silicone pra poder fazer biscoito, né? Fazer algumas receitinhas. Só que eu só encontrei vermelho. Eu queria uma cor mais neutra, mas só tinha esse, né? É super lindinho, se eu não me engano eu paguei R$ 5,99 nele. Essa forma branca também foi um achadinho que eu achei ela sensacional, super barato também, foi R$ 7,99. E olha só que legal que fica, aí eu coloco esse tapetinho na forma e coloco os biscoitos, né? Tô louca pra usar, eu ainda não usei, mas logo eu vou usar. E esse suporte pra colocar o mel, que coisa mais linda, gente! Eu nunca tive nada parecido e quando eu vi eu fiquei apaixonada, né? Foi bem baratinho também. Foi R$ 4,99 que eu paguei e vai ficar uma gracinha. Eu achei super charmosinho pra colocar nesse meu cantinho do café. Lindo demais! E, nossa, eu quando compro as coisas assim eu já quero logo colocar no lugar, eu não vejo a hora já de montar tudo. Eu tava esperando chegar as latinhas, né? Que eu comprei. E aí logo que chegaram eu resolvi dar uma arrumadinha no meu cantinho, né? Esse copo, se eu não me engano, foi R$ 3,99. E essa bandeja que tá aqui no fundo, tá vendo que são de dois andares? Foi um achadão que eu acho que eu paguei R$ 9,99 ou R$ 12,99. Amei, gente! Porque era exatamente o que eu tava querendo por causa da altura entre o balcão e o armário, né? Então precisava ser alguma coisa nesse tamanho. E quando eu vi essa bandeja, eu falei, não, tem que ser essa. E branca ainda, né? Que eu gosto muito de branco. Então, gostei bastante. Olha o preço. R$ 12,99. E aí, esse dia eu só não tinha encontrado as latas, mas eu entrei no Amazon e fiz uma busca e consegui encontrar do jeito que eu queria. E eu vou mostrar pra vocês. Ai, que delícia! Como é gostoso a gente receber alguma coisa que tá esperando, né? Chegaram meus potinhos pra eu terminar o meu cantinho do café. Olha aqui. Que lindo! Esse aqui era o único, assim, que eu vi que dava certo naquela prateleira que eu comprei. E branquinho, do jeito que eu gosto. Olha que fofo! E agora, como as minhas latinhas chegaram, eu vou terminar de montar o meu cantinho do café. Eu espero que vocês gostem, tá bom? E eu vou preencher as latas. Agora eu usava esse pote transparente, né? E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. E agora eu vou colocar tudo nas latinhas e vai ficar super lindinho. Tchau. 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 E assim, aos pouquinhos, eu vou dar um pouquinho de café. Eu ainda quero mudar esse pote de biscoito, né? Porque eu quero deixar os dois iguais. Dei mais uma limpadinha. E eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo como ficou a cafeteira. Uma cafeteira que eu ganhei de uma patroa minha. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu vou começar a usar essa cafeteira. E assim ficou meu cantinho. Ficou muito lindo, muito fofinho. E eu fiquei encantada e apaixonada. Do jeitinho que eu queria. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.